Goleiro do Ajax pega um ano de suspensão por doping. Assista neste episódio do Gol de Cabeça. No final desse vídeo, junto com a vinheta, links para outras produções do canal. Assista mais uma. Você vai gostar. Você vai querer ser um inscrito. É só apertar nesse botãozinho à sua direita, no símbolo do canal. No dia 30 de outubro, em teste fora de competição, o goleiro André Onana testou positivo para a substância furosemida. O clube e o goleiro vão recorrer da decisão no Caz. O clube esperava que o goleiro camaronês pegasse uma suspensão condicional ou menor do que os 12 meses que a UEFA deu. O ex-goleiro Wunder Sa, que é atualmente dirigente do clube, disse o seguinte. Nós renunciamos explicitamente a qualquer droga que melhore o desempenho. Obviamente, nós defendemos o esporte limpo. Esse é um terrível baque para o André e para todos do clube. O Onana é um goleiro de alto nível, que mostrou o seu valor para o Ajax durante anos. E é muito popular entre os torcedores. O clube disse o seguinte. O Onana não se sentia bem na manhã do dia 30 de outubro de 2020. O goleiro queria tomar alguma coisa para aliviar aquele desconforto. Sem conhecimento, ele tomou o Lazimac, uma droga que havia sido receitada para a sua esposa. Isso aí acabou acarretando um teste positivo para a furosemida. O Corpo Disciplinar da Associação Europeia de Futebol declarou que Onana não teve a intenção de se dopar. Porém, ele é responsável pelas substâncias que ingere. Gol de cabeça, feito para quem pensa o futebol com inteligência. O Corpo Disciplinar make, demora-se… O Corpo Disciplinar... O Corpo Disciplinar... Música... Música...